Choque de fofoca, tá começando mais um vídeo E teve Arrume-se Comigo com a Camilinha, a Renatinha e o Pedro Qual será que você vai gostar mais? Assista até o final e deixe nos comentários Oi galera! E gente, eu brotei aqui agora pra gravar um Arrume-se Comigo pra vocês Então, aguardem E Camila, vai sair pra onde que vai fazer Arrume-se Comigo? Gente, vou sair com o meu lugar E eu já tenho ideia da roupa que eu vou usar, tá? Vai ser a bruta que eu usei hoje de tarde Enfim, a roupa tá linda, eu vou usar mesmo Então é isso Vou começar secando meu cabelo primeiro Nem secar cabelo eu sei Mas eu só dou um truque e pronto depois, entendeu? Sequei Ficou lindo Era bem que eu vou amarra pra maquiar E... galera Quem me chamou de bonita agora eu desisto, né? Gente! E lembrou, galera Eu vou sair com o íntimo, tá? Eu tô enrolando demais Eu vou maquiar agora Tá, galera? Tá lindo esse cão Que parece uma apacaxi Tipo o pincel, né, galera? Tem, gente? Agora eu vou passar a base aqui no pincel Pra passar no olho Aí fica isso aqui Aí agora eu espalho Aí depois disso, que a pessoa já tá branca A pessoa taca mais, né? Pra ficar mais branca ainda Entendeu? Meu Deus, não é tanto assim, não Agora, gente, eu lipo aqui embaixo Pra ficar limpinho, tá? Aí eu faço o delineado E já que vocês me pediram tanto Tanto, tanto, tanto Tô me ensinando E delineado Vou ensinar agora, galera Primeiro passo Puxa Aí você acha que não vai dar certo aqui de primeira Mas no final dá certo Agora eu luto pra fazer do outro lado Vocês tão achando que tudo é flor? Vê se tá igual Não, não tá, hein? Então, aí agora eu vou ajeitar Meu máximo Vai ficar assim E agora o mais fácil Aí Quando eu terminar aqui Eu vou mostrar Só quando eu for ajeitar meu cabelo agora, tá? Pronto O máximo que eu consegui fazer Agora eu vou passar a base aqui no resto do olho Meio que ficou assim Gente, agora eu já tô aqui Ajeitando meu cabelo Eu tenho fé, gente Que eu termino Eu tenho Gente, eu tenho duas opções de roupa Vou mostrar aqui pra vocês De roupa não De parte de baixo, né? Assim, calça, essas coisas Tenho essa preta E tenho essa Gente, eu escolhi a calça, tá? Essa calça aqui E essa blusa E ficou assim O look Final Arrume-se comigo Vou arrumar a Renatinha, meu gente Ah, gente Ela vai se arrumar Eu vou ajudar ela a arrumar também Ela vai escolher as coisas Que a gente vai mostrando pra vocês, tá? Então fica aí com a gente Com esse biquíni Porque eu vou vestir Que é uma blusa Aí ela vai pegar essa parte Do biquínizinho Vai fazer uma blusa, né? É E essa saia eu vou usar por debaixo Por debaixo Vai ficar uma saia bem assim Com isso aqui amarrado aqui E esse biquíni Ela quer usar essa roupa Vai combinar, gente Vai, vai ficar lindo Ela quer fazer o que, né, gente? Ah, ficou lindo, gente Colocamos aqui a parte de cima E aí era pra amarrar aqui Ficamos assim Que a gente vai fazer aqui por trás, né, filha? É E aí, tu acha que vai ficar legal? Acho que vai Então peraí, gente Pra eu mostrar pra vocês, tá? Gente, a gente colocou Essa parte por dentro Que parece a continuação De uma roupa Dá uma voltinha, Renata Tcharam Agora vamos fazer o que? Ajudar o cabelo E depois que ela vai dar maquiagem Camila Ei Eu não Ixi, tá vendo? Não tô irmã, não tô? Tá bom Fica sem maquiagem Então na opinião que deu Camilinha, você não vai fazer sua make E você vai vir natural hoje, né? Quero que ela assinam Eu vou comprar sua maquiagem Deixa ela Eu faço? Não, mulher Parece o mar, não Ui Viu? Nós estamos pedindo um monte de tempo aqui Pra você fazer Eita Mas tá bom É isso mesmo Tão vendo, né, gente? Foi uma vez, mãe Tão vendo, né, gente? Hora de passar a chapinha Só em alguns lugares Que ela pediu pra passar, né? E aqui também, mamãe Barbado, viu, gente? Eita, Jesus Ela viu Camila fazendo Arrume-se comigo Ela arrumou o rabelo dela todinho Então, olhezinha Vai, vai, viu, gente? Vou terminar aqui Eu já mostro pra vocês E ela ficou assim Dá a voltinha pra gente, filha Camila disse que vai fazer a maquiagem dela, gente Então vai ter a parte 2 aí Vocês assistam elas duas Porque elas duas Eu sei que eu perto delas duas Não vai dar certo, não Porque tem que ter muita paciência Chega, Camila A tua vez E, gente, parte 2 Arrume-se comigo de Renatinha Né, Renatinha? Agora eu vou fazer a maquiagem Ela disse que queria a maquiagem igual a minha Então vamos fazer, né, irmão? É Então eu vou fazer a... Eu já mostro pra vocês Vai ficar bela Bela, bela, bela Como eu não tenho a base da cor dela Eu vou passar a minha Só que vai fingir de corretivo, tá? Vou espalhar agora a base Aí agora eu tô fazendo O da minha Agora eu vou passar o rímel Agora a menor parte, né? O blue Agora, gente, eu vou passar o inundador, né, Renatinha? Agora olha o resultado, Renatinha Eu espero estar ali, ó Hoje vamos lá Não se arrume-se comigo, né? Já vou começar aqui A secar meu cabelo Pra dar um brilhazinho Já sequei o cabelo Agora eu vou dar uma escovadinha nele, né? Gente, ó O piso só você pra vestir Eu tô com uma servida Tô com esse short jeans básico Que eu gosto bastante dele E tô com essa calça cargo Que no caso Eu vou escolher a calça cargo hoje E o short deixa pra tudo dentro Antes de mostrar as camisas aqui pra vocês Gente, eu vou estar passando esse hidratante Aliás, eu amo ele, tá? Cheiroso Até O essencial também não pode faltar Gente, e de camisa eu tô com essas duas opções Como vocês podem ver São duas camisas pretas, né? No caso, essa é de veludo Como vocês podem ver Até brilhãozinha Bonita até E essa preta Bem básica Com esse nome exibido Na frente Então no caso Vou escolher, claro E essa hoje, né? E já coloquei aqui, gente A camisa como vocês podem ver Ficou Eu achei linda E a correntinha também, né? Que é pra dar Aquele detalhezinho básico Que tem que ter Eu tava pensando em ir com a chinela Mas eu acho que vai ficar meio brega, né? Então Decidi colocar esse tênis Peguei esse tênis da Nike Que no caso eu achei ele super lindo Vou calçar ele aqui agora E já mostro o look completo pra vocês, tá bom? Já coloquei o tênis, montei o look, né? Mas antes de mostrar o look pra vocês Eu vou imprimir E escovar os dentes, né? Porque ninguém merece sempre Ter o cheirinho, né? Terminei de escovar os dentes, né? Agora eu vou passar o perfume Que no caso é esse aqui Que eu amo ele, né? Aliás, eu amo perfume feminino Todo perfume que é doce Eu sou apaixonado Pronto, gente Terminei de passar o perfume Agora eu vou mostrar o look pra vocês, né? Esse foi o look que eu escolhi, né? Eu achei bonitinho até E eu vou mostrar pra vocês agora Eu achei super bonito, né? Minha tendência E vocês? O que vocês acharam? Vocês vão combinar Eu não tô entendendo É que me missou? É que me missou Eu achei bonitinho até Eu achei benediato Vou mostrar a eles Eu achei bom